Música Então, todas as vezes que isso é uma série de irregularidades, nós podemos acionar o denúncio para ele vir auditar o hospital. E nós estamos entrando em contato, entramos em contato com ele, estamos encaminhando no máximo até segunda-feira a denúncia para que o hospital seja auditado. Até porque a gestão não pode ser repassada do serviço para um emprestador de serviço. Fora isso aí, a gente tem uma disparidade de opiniões clínicas lá, isso aí poderia ser ordenado pelo hospital. Então, o médico que avalia o paciente não é o médico que opera muitas vezes. Aí o médico que está chegando no dia da cirurgia e ele diz, não concordo. Você é internado, o SUS começa a pagar o teu internamento, porque o SUS tem um preço para cada dia de internação e pelo serviço para o estado. Aí você não concorda, aí é outro profissional, aí não agenda o centro cirúrgico, porque já tem uma fila de agendamento no centro cirúrgico e aí o paciente. A cooperativa não tem todas as especialidades, esse é um outro problema, porque se nós temos uma gama de pacientes que exigem um serviço público, Então, a cooperativa tem que atender a essa gama. No dia dessa nossa reunião lá, foi falado que há um acordo de cavaleiros entre o Itoã e a fundação Adriano Jorge. Não é um acordo de cavaleiros. Bom, eles se reclamam muito do pagamento do contrato, porque é um contrato por plantão. E eles estabeleceram nesse acordo que o pagamento, que o plantão, em cada plantão, o médico realiza uma cirurgia. Meio plantão, uma cirurgia. Um plantão, duas cirurgias de pequeno porte. Isso aí ele já vai excluir o cidadão que vai na fila. Por quê? Porque se eu estou com uma cirurgia de alto porte, eu não vou ser atendida. Porque a preferência dos médicos também é realizar procedimentos cirúrgicos mais simples, que ganha a mesma coisa. Acaba que o contrato que paga por plantão agora está pagando por procedimento. Sendo que este contrato é da Suzano, assinado pelo secretário. E o diretor-presidente lá do Adriano Jorge se insere aqui como se fosse um contratante. Ele não é. Ele é um beneficiário pelo serviço contratado. Mas ele não pode alterar nem fazer um acordo de cavaleiros que imposta em uma alteração de produto. Então, nessa fiscalização, nós encontramos uma fila bem maior do que a gente estava trabalhando. Uma fila de 2.372 pacientes. Um número de leitos vagos, grande, dentro do hospital. E uma ocupação contínua de pacientes que tiveram agendadas cirurgias não realizadas. Nós conversamos com o doutor Valois, Alfredo Valois, que se identificou como coordenador da área de ortopedia do hospital Adriano Jorge. E ele nos relatou uma série de problemas que estão ocorrendo para a suspensão dessas cirurgias. Mas que esses pacientes deveriam permanecer no local sob pena de perder o lugar na fila e ir, então, para o final dessa lista de espera. O diretor do hospital estava ausente, em consulta fora da unidade. Então, nos foi passado que ele estaria em consultório. E a pessoa que estava na gestão dessa situação lá, da ortopedia, era efetivamente o doutor Valois, que é prestador de serviço e não serve do público do hospital Adriano Jorge. Nós estamos fazendo uma recomendação ao governador para que ele adote providências de forma a inserir o hospital Adriano Jorge no pedido de leitos, na fila de cirurgia ortopédica, no sistema de regulação, que até hoje ele não completou esse processo. Nós estamos pedindo uma auditoria do DenaSUS para, ante essas irregularidades, adotar providências no hospital, porque, afinal, um paciente que está hospedado no hospital, não é internado, porque internado é para um tratamento, tem paciente que está há dois meses hospedado no hospital esperando por uma cirurgia, isso tem que acabar, porque isso gera custo para o SUS, esses custos são transferidos para o hospital, que ele recebe por essa permanência do paciente no hospital, sem prestar o serviço no tempo certo.